As equipes da Secretaria Municipal de Fiscalização estão trabalhando para evitar aglomeração de pessoas e também para que seja cumprido o decreto municipal. Cristiano Calisto, secretário de Fiscalização, vai conversar com a gente sobre esse assunto. A preocupação também agora é com as filas nos bancos, né Cristiano? É, é um momento em que o aposentado vai ao estabelecimento bancário receber a sua aposentadoria. E todos nós sabemos que a aposentadoria é fracionada. A Previdência Nacional dá um número a cada aposentado, de 1 a 0. Significa dizer, eles têm cada dia, paga-se um grupo de pessoas para não dar aglomeração e por uma série de critérios que a Previdência estipula. E com isso, os bancos têm no começo de cada mês um excesso de serviços, de atendimentos para pagamento dos aposentados, além das demais contas que também vencem. A maioria dos boletos vencem no começo do mês. E com isso, tende a aumentar o serviço bancário. Pois bem, a legislação permite sim aos bancos funcionarem, é um serviço essencial. Todavia, as pessoas não têm o menor escrúpulo, a decência de comportar-se numa fila, respeitando a distância de dois metros preconizadas. Então, os estabelecimentos bancários foram visitados, foram notificados, para que instalassem essas faixas no chão, delimitando a distância. Tudo ao máximo para prevenir a transmissão do coronavírus. Mas as pessoas, lamentavelmente, com muita tristeza, eu digo, elas não respeitam a aglomeração, se dá tanto fora dos bancos, quanto nos caixas eletrônicos instalados no interior das agências. Isso é muito triste, especialmente, é muito perigoso. Então, as pessoas têm que ter consciência. E não há uma estrutura para fiscalizarmos em cada banco, para que essas distâncias sejam efetivamente respeitadas. Então, passará muito pela consciência do cidadão. Exercer o seu direito, sim, de buscar o seu vencimento, e buscar a sua aposentadoria, isso é um direito dele. Todavia, ele tem que também colaborar e respeitar as distâncias, porque é humanamente impossível controlar este acesso aos estabelecimentos bancários de uma forma segura, dois metros de distância. E, além disso, os estabelecimentos devem disponibilizar também o álcool gel, fazer a sepsia, a higienização das máquinas eletrônicas. Esta parte nós procuramos fazer e cobrar dos bancos. Todavia, o cidadão tem que ficar na fila, com distância, para aumentarmos a segurança da não transmissão do Covid-19. Hoje, também, a ouvidoria está recebendo diversas denúncias, né? Ah, nós já temos, desde o dia 21 do primeiro decreto, regulamentando a questão em Campo Mourão, 448 denúncias registradas, além daquelas que são repetitivas. Então, a pessoa às vezes liga, como já havia uma denúncia anterior, nós não acabamos não registrando pelo excesso de serviço. Temos três linhas, do 156, que as pessoas ligam e fazem as suas reclamações, são atendidas e depois a ouvidoria passa às respectivas secretarias, a grande maioria vem para a fiscalização, para efetivamente combater aquela eventual irregularidade. Tem muitas dessas reclamações que trazem, por exemplo, material de construção que está funcionando. O material de construção também é permitido funcionar. A construção civil está trabalhando. O que acontece? As pessoas têm que entrar espaçadamente, com o número reduzido de pessoas, ao ingressarem no interior destes estabelecimentos. Então, tendo esse controle, o comércio tem. Então, nós temos muitas denúncias que chegam, mas a pessoa desavisadamente não sabe que aquela atividade pode estar operando. Então, nós temos situações repetidas, mas com essas reclamações, nós já temos mais de 150 abordagens aos estabelecimentos, com mais de 50 notificações expressas, e não aplicamos ainda, embora haja possibilidade legal, nenhuma multa, porque já é difícil para todo mundo. Então, uma multa, nesse momento, ainda vem complicar mais. Então, o que nós queremos? Que o comerciante respeite as normas, está no portal do município de Campo Morão, o decreto, qualquer um pode ter acesso, saber se a sua atividade é ou não essencial, se ele pode ou não trabalhar, enfim, ou quando ele puder trabalhar, ele cumprir o que o decreto preconiza. Distância, higienização, o ingresso de pessoas. Então, para que as atividades essenciais também sejam respeitadas e cumpridas, porque nós temos que comprar remédio, abastecer combustível, alimentos, enfim, a vida tem que tocar. Regista, higienização, o ingresso de pessoas. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.